1, 2, 1 Final de campeonato paulista, final majestosa aqui na Arena Corinthians, estamos saindo dela agora, o sol tá pegando aqui Desde as 10 da manhã, entramos pra trazer muitas informações sobre o Corinthians, Corinthians e São Paulo Record de público no campeonato, no campeonato não, no futebol feminino no geral no Brasil Bateu o Iranduba que tinha esse título de 27 mil e pouquinho de 2017, Corinthians colocou mais de 28 mil torcedores na Arena Corinthians E aí foi aquele show de bola, porque todos esses torcedores acompanharam o Corinthians sendo campeão inédito do paulista O único título da categoria feminina que o clube não tinha é Belibertadores, é vice-brasileiro atual, mas ganhou o brasileiro no ano passado Então assim, coroou um trabalho incrível de Arthur Elias no comando do Corinthians Chegou a 46 jogos sem perder, uma campanha histórica, mais de 120 gols marcados O Corinthians realmente fez história no futebol feminino, foi histórico O presidente André Sanches falou sobre isso, quando o jogo já tinha acabado 3 a 0 pro Corinthians, Vicky Albuquerque, artilheira do paulista, com 11 gols, abriu o placar E aí Juliette fez depois, e Milene coroou esse placar de 3 a 0 O Corinthians tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0 com o gol da Crivellari E aí ficou tudo certo aqui, decretou essa final majestosa, esse título incrível Foi um ano muito, muito, muito feliz pro futebol feminino do Corinthians Mesmo tendo perdido a final do brasileiro pra ferroviária Foi impressionante porque esse jogo da ferroviária foi triste pro Corinthians por ter perdido Mas deu um gás a mais, e aí o time viajou, foi pro Equador, venceu a Libertadores Voltou com várias jogadoras servindo a seleção brasileira Foi uma temporada desgastante, Arthur Elias falou muito sobre isso Mas aí voltou e terminou 2019 da melhor forma possível Sendo campeão inédito do paulista Foi um jogo muito emocionante Muitas meninas choraram já desde o hino nacional Todo mundo ficou muito tocado com o que estava acontecendo aqui na Arena Corinthians Porque é histórico, é a segunda vez só que o time feminino do Corinthians joga aqui na Arena Jogou o ano passado na abertura do Campeonato Brasileiro Mas é a primeira final Perguntei pro presidente André Sanches se a ideia é trazer mais as meninas pra jogar aqui Ele falou que é, mas que depende muito do calendário do masculino, né? Por exemplo, amanhã, domingo, o Corinthians joga aqui contra o Internacional, o Corinthians masculino Então fica nessa coisa aí de tentar colocar as meninas aqui Mesmo a gente sabendo que elas gostam muito de jogar na Fazendinha, que é a casa do futebol feminino Mas elas também aprovaram bastante o gramado aqui da Arena Realmente é um tapetão, tapetão Então é isso, saímos da Arena Corinthians, direto pro podcast, irmão O que é isso? Obrigado.